Tu herança é o melhor pra mim O que tens é o melhor pra mim Eu não vou me vender Por um simples prazer Que vem e logo se vai Se em apuros eu me encontrar Se na jornada eu me cansar Sei que posso esperar Em ti descansar És minha provisão Deus Não vou trocar A minha herança Por lentilhas Não vou me vender Por um prazer que vem e logo se vai Ai, não vou, não Não julgue a história Pelo momento Você não viu O final No amanhecer Deus vem Com seu sombra É natural É natural É natural É natural Lá, 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 lá Eu não vou Eu não vou me vender Por um simples prazer Que vem Que vem e logo se vai Se em apuros Se em apuros Eu não vou me encontrar Se na jornada Se na jornada Se na jornada eu me cansar Se na jornada eu me Matthew Sei que posso esperar Sem que posso esperar E em ti descansar És minha provisão Deus Não vou trocar A minha herança Por lentilhas Não vou, não Não vou vender Por um prazer que vem E logo se vai Não julgue a história Pelo momento Você não viu O final O amanhecer Deus vem Com seu sobrenatural Ao amanhecer Deus vem Como eu digo sempre Não precisa de mais nada Ao amanhecer Deus vem Aleluia